Olá minha família, hoje é dia de finalmente entendermos por que o STF é nosso arco inimigo e por que nós apoiamos todo mundo que foi às ruas dia 26, por que o MBL foi agiu ali a favor do STF tentando tirar os dentes da população contra o mesmo, por que hoje nós temos ali a possibilidade do Lula sair da prisão e ser o próximo candidato à presidência da esquerda, é o zap na manga da esquerda, então antes de mais nada busquem a bebida glorificada de vocês, eu estou aqui com o meu suco glorificado e juntem-se a mim para o nosso gole simultâneo Primeiro umas notícias internacionais, o grande perigo da humanidade agora são os patinetes por que os patinetes eles não são regulados pelo grande estado, e se não são regulados pelo grande estado as pessoas saem se matando com patinetes por aí, porque ao invés de usar no pé para andar, eles pegam os patinetes e ficam atacando na cabeça das pessoas, é uma brincadeira, essa é a nova febre do momento, é o caos no Paris, são os patinetes terríveis, ameaçadores, destruidores de vidas. Também temos aqui sobre a série dos nossos ex-aliados, temos também um ex-presidente, olha aqui, do Paquistão, preso por lavagem de dinheiro, né, tá aí, aliados do nosso amiguinho Lula, tchau, tchau, vai preso de um também. Temos o Vaticano denunciando os malefícios da ideologia de gênero, isso, imaginem vocês, o Papa lá está acostumado a receber cartinha, olha aqui, olha aqui, olha aqui, é o Papa. Ó, meu querido, tem cartinhas hoje para o Papa, tem cartinhas hoje? Olha, Papa, eu tenho uma boa notícia para você e uma péssima notícia. A boa notícia é que tem muitas e muitas cartas, a má notícia é que todas elas estão te chamando de comunista. Não, eu não sou comunista. E tá aí, falando dos malefícios da ideologia de gênero, então, muito bom, finalmente, né, dando uma indiretada ali. Temos aqui o Macri e Duque pedem a volta da democracia na Venezuela. O Macri, como eu falo para vocês, sabe, é o caroneiro Dória dos infernos lá da Argentina. Sim, é verdade, tá? Mas, independente de quem vence as eleições lá, porque a Cristina dá a possibilidade dela que ela vença, né? Mas, vamos supor o seguinte, nos próximas décadas na Argentina, o que eles precisam para ganhar dinheiro é receber turistas. Principalmente turistas do grande vizinho chamado Brasil, né? Vou ser bem sincero, as coisas lá são de qualidade, são bem baratas, tá? E tem baixos de criminalidade se comparados conosco aqui. Então, é um lugar ideal para nós irmos visitar, né? Como um europeu visitando o Brasil, as coisas aqui ficam mais baratas, porque a moeda dos europeus é mais valorizada. Então, é a mesma coisa para a Argentina. Os próximos presidentes sabem que vão receber ali uma vaca grande do Brasil, sabe? Então, estão desesperados para ver quem vai receber essa vaca, tá? Independente do presidente que for. Se for a Cristina, a Argentina nunca vai sair do socialismo. Se for o Macri, talvez ele seja um pouco mais centro-esquerda que ela, tá bom? Voltando ao nosso Brasil, olha aqui, eu tô aqui, né? E recebo uma mensagem dos nossos ninjas falando, Enzo, Enzo, temos uma mensagem para você, né? Uma donzela em perigo. A Izani Calapalo diz que tá há 11 anos, né? A mensagem dela aqui no Twitter pra vocês. Segundo ela, faz 11 anos que ela está querendo libertar a FUNAI da mão dos esquerdistas. Por causa dessa luta, estou jurada de tirarem a vida de mim. Eu vivo mudando de lugar para eu continuar na atividade. E esse foi o principal motivo por eu ter apoiado o Bolsonaro. Mas hoje, me sinto sozinha nessa luta. Ela tenta ali falar com a Damares, diz que tem um WhatsApp da Damares, mas ela não responde. Então, estamos aqui nós, ninjas. O que nós podemos fazer é colocar a luta dela aí numa audiência um pouquinho que a gente tenha, tá? Compartilhar nos grupos de WhatsApp a situação dela e ver se chega no Bolsonaro. Hashtag ajuda a Calapalo. Ô, Bolsonaro, por favor, tá bom? Temos aqui que falar sobre o quê? O irmão do Luciano Huck saiu do armário e é a coisa mais importante, a notícia mais linda do momento. E sabe que se é a notícia mais importante do momento, as tags mais importantes do momento. Hashtag gay views. Aí, aqui temos aqui também uma tag muito importante. Advogado da Nagini, em Zenagela, meu, assiste Harry Potter, é Nagini, tá bom? É Nagini, bichinha. Diz que cliente o acusa de furtar tablet e deixa o caso. Olha aqui uma coisa, né? Você tá vendo a coisa, né? Eu falei pra vocês, esse cara esquerdista aí das trevas, achou que ia pegar um caso, achou que ia pegar um caso e fazer carreira. Nossa, eu vou ser contratado por todas as feministas. Todas, né? O doido aí, que não foi apoiado por nenhuma delas, né? Aí ele perdeu a carreira, tchau. Segundo ele, a cliente, né? A Nagini, o acusa de furtar o tablet. Então, ele fala, isso foi demais. Ah, não, vou deixar o caso. Neymar, por favor, próxima Copa, tá? Vou te dar mais uma chance. Mais uma chance. Próxima Copa, o Brasil vai vencer, tá? Neymar, por favor, uma chance. Falando nele, o cara já perdeu quase 300 milhões de reais. Eu até fico tonto, né? É muito dinheiro. 300 milhões de reais de valor de mercado. Já perdeu o Neymar. É, custou caro, custou caro. E os Miguetau não param de crescer, né? Os Miguetau, nervoso da vida aí. Meu Deus, as mulheres estão vindo. É o fim do mundo. Não, não. Ai, ai. Aqui temos a Anvisa. Olha, olha, olha pra mim. Olha pra mim. Não me chama de trouxa. Não me chama de trouxa. Essa história de ganja medicinal é só para transferir o monopólio do tráfico para o monopólio das farmacêuticas. Todas fechadas ali com o socialismo. As empresas do Lula, basicamente. Então, meus amigos, é uma história aí pra mim pra manter o monopólio. Só isso, né? O tráfico passar de mãos. É claro, não tô dizendo que não possa se utilizar de forma medicinal, né? E tem os canabinoides lá e a criança com epilepsia e tudo bem, ok? Sei lá. Só tô falando que isso é pra mudar de monopólio. Se eles respeitassem alguma coisa, eles legalizariam os rastafares, né? Que é uma religião proibida no Brasil. Um monte de coisa. Menos ser rastafara do Brasil. Temos que falar aqui também sobre a tag pln4talkey. Tá ali no Twitter. Só não tá aí primeiro, porque a gente vai falar sobre a outra que tá aí primeiro. Mas, enfim. A pln4talkey. Tá na responsabilidade do centrão. Se alguém perguntar pra você se faltar dinheiro pra alguém, é culpa do centrão. Tá? O Bolsonaro tá lá. Culpa o centrão e já era, tá bom? Se faltar dinheiro, é culpa do centrão. E se faltar dinheiro? Falta dinheiro pra todo mundo, mano. Fazer o quê? Em crise, lava jato, prova do seu próprio veneno e moro se isola. E eu só observo, né? É o seguinte. A hora da gente só observar aqui a situação da fita aqui. Olha aqui pra mim. Você vê quem tá do lado do moro? São as pessoas preocupadas com o Brasil. E, é claro, tem os caroneiros, também sempre vai ter. Mas, são as pessoas preocupadas com o Brasil. Simples assim. Independente do que você acha do moro, dos problemas que ele tem, dos pessoas que ele anda junto. É sempre pessoas estranhas acerca do moro. Mas, o moro em si, se hoje você tá contra o moro, eu já sei que você tá junto com a quadrilha do PT. E só pessoas que estão com a quadrilha do PT ainda estão felizes nesse Brasil. São os políticos safados, né? Que só tão pensando no salário deles. É por isso que não querem passar a reforma da previdência, tá? É jornalista safado. É todo tipo de política, de político safado. Né? Esses jornalistas que recebem milhões do governo. Essas empresas que compraram o YouTube, né? Que são empresas, segundo o YouTube, de confiança. Né? O TV 247, somado da 13, o TV 247, o Intercept T, né? O PT. Essa é toda informação confiável, segundo o Google, né? Isso não vai durar pra sempre, sabe? Com vocês. Não tem como manter esse monopólio por muito tempo. A informação, ela vaza, cara. Então, assim, você vê as pessoas que estão do lado do moro. Presta atenção em você. As pessoas estão do lado do moro. E você vê do outro lado que as pessoas estão contra o moro. Eu tô começando a achar que esse hacker aí, né? Esse hacker aí, esse hacker aí, esse pai é o próprio moro. Falando, a gente vai vazar aqui nossas conversas e vamos ver quem tá puto, quem vai ficar do nosso lado, quem vai ficar contra nós. Tô começando a achar coisa nessa. Você acha que tá lá o moro o dia inteiro no Telegram dele? Se foi estratégia dele ou não, saiu de forma brilhante. Porque agora tá muito claro para nós quem fecha com as quadrilhas do PT que rouba nosso país, né? E querem trazer o Lula de volta, seja ministro ou quem não for, né? Tem até aí as pessoas aí contra o moro. E tem as pessoas apoiando nosso país. É muito simples. É muito fácil ver agora. É muito simples, né? Aqui nós, por exemplo, temos a tag eu tô com o moro, né? Na primeira tag no Trend Topics. Então, essa é a turminha do bem. É a turminha, muitas vezes, que é enganada por político, que muitas vezes cai no discurso de político, né? Então, assim, a galerinha do bem não basta ser só do bem, eu tenho falando, né? Não basta ser só ter boas intenções, sem fazer coisas do bem, tá? Mas, enfim, você vê, quem tá do lado do moro, glória a Deus, tá? Tem aqui também a Janaína, as pessoas até brincando, falando, a Janaína de hoje tá a favor do moro, né? E, meus amigos, ela falando exatamente o que a gente tinha falado aqui, né? Segundo a Janaína, a frase que pegaram dela é, por enquanto é só espuma. Dizendo o quê? Que até agora não viu absolutamente nada, não tem uma prova de nada que o moro tenha feito nada demais, né? Um monte de balbúrdia, um monte de balbúrdia e um monte de balbúrdia, só o que a gente viu até agora, né? Então, olha, meus amigos, a gente vê quem tá do lado do moro e a gente vê quem tá do lado contra o moro, tá entendendo como é que funciona? É muito simples, muito simples. Claro, os generais, em defesa do ministro Sérgio Moro. Temos também a mafionaria, né? Todos os caroneiros que são da mafionaria lá, vou ser bem sincero pra vocês. O moro é o maçom que todos os maçons queriam ser. Então, até os mais corruptos e não sei o quê vão enaltecer o moro nessa hora, né? Falando, ah, esse é um exemplo aí do maçom e não sei o quê. E a gente conhece as laranjas podres pelas coisas ruins que elas fazem, tá? Não adianta vir de carona não e depois, sei lá, pedir o aborto, né? Essas pessoas doentes. E aqui, né? A internet fez até uma lista de jornalistas, né? Contra o Moro, né? Contra o Bolsonaro. Em primeiro lugar tem a Víria Leitão. Em segundo lugar, Ricardo Noblá. Em terceiro lugar, Lauro Jardim. Em quarto lugar, Anselmo Góes. Em quinto lugar, Mônica Bergamo. Em sexto lugar, aí não consegue mais nem subir nos ranks, coitado. Tá lá pra baixo. É o Reinado do Azevedo, né? Já foi mais importante pra esquerda uma vez. Em sétimo lugar, Eliane Cantanhade. Não sei nem se tô falando certo o nome da criatura. Raquel Charizard. Nós temos o nono lugar, o Guga Chakra. Em décimo lugar, Bernardo Melo Franco. Bernardo Melo Franco, tá? Então, meus amigos, aqui, lista dos jornalistas. Contra o Moro. Muito claro, né? Quanto que eles receberam do Estado cada um? Eles conseguem saber? Você sabe? Você perguntou lá pro Reinaldo Azevedo quanto de bolsa do Estado ele já recebeu? E pra Miri Leitão? Hum? Já perguntou? É, então tá muito claro quem tá contra o Moro. Outros que estão contra o Moro. PT, óbvio. OAB tá contra o Moro. Lógico, lógico. OAB sempre esquerdando. Ó o vermelhinho deles. A corzinha do... Olha aqui o 13 O 13 aparecendo aqui 1 e o 3 Mindblog Mindsplode O AB do PT Quem poderia dizer uma coisa dessa Diz pra mim uma coisa dessa Hoje você não pode criticar governador Que vem aqui Desembargador querendo te multar Pro inferno o AB O A13 Quem mais? Ministro da STF Que pilantra safado Não é só ele não STF ali inteiro Todos os ministros da STF Temos aqui também Mídia podre Todas elas também Tudo que é mídia podre contra o Moro Meu gato ali Tá revoltado também com isso Aí o que acontece Processos contra Lula Estão corrompidos Afirma a defesa Pera um pouquinho pra esse momento Pera um pouquinho Processos contra Lula Eles estão corrompidos Será que cola uma coisa dessa? Uma patifaria dessa? Você acha que uma patifaria dessa cola? É? O STF Nossa arqui-inimigo Coisa A gente vai pras ruas Pedir O STF Tem como você não ser corrupto? Tem Tem Por favor Tem 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 por favor Gilmar Mendes Gilmar Mendes faz o seguinte E primeiro Vamos notar uma coisa aqui Sobre esse assunto Como eu expliquei pra vocês Sobre a estratégia Blitzkrieg Deve-se atacar Em todos os lados Possíveis de uma vez Tá lá nosso querido Site de Nova Mídia Nem sequer notificou Uma coisa dessa Mas Whatsapp sabe Whatsapp sabe Tá? Sai só na Globo Só na Globo Que coisa Gilmar Mendes Libera para julgamento Pedido de liberdade De Lula Que aponta Suspeição Suspeição De Moro Suspeição Suspeição Nossa Que suspeito Que porra é essa? Olha Você entende Porque o STF Nossa Arquimimigo Da população Eles mantém Os narcotistas No poder Todos os narcotistas Estão no poder Todos O STF Fecha os olhos Para esses caras O STF Não tem Ou tenha sido Indicado Por um Um presidente Que a gente tem Orgulho Não tem um deles O STF Eles podem fazer O que bem entender Na vida Ela gosta Enfim Do mais caro Que é pobre E não gosta O problema é desse Caviar Vocês ouviram Falar do caviar Sabe quanto que é O caviar Lá que come O Gilmar Mendes Você sabe Quanto custa O caviar Do Gilmar Mendes Quanto que ele gasta De caviar Por dia Por dia Esses caras Estão no poder E o povo Na merda É muito simples É simples É simples Entender Quem são nossos Então as pessoas Já estão querendo Ir para as ruas De novo Dia 30 Já estão combinando Dia 30 Vamos para as ruas Dia 30 Mas vamos fazer o que De novo Pede coraçãozinho Vou ser bem sincero Para terminar Esse vídeo Aqui Tá bom Deixa eu te explicar Por que Por exemplo Nos Estados Unidos Você não vai ver O povo indo Para as ruas Não é festa Igual o Brasil Não é toda semana Você vai para as ruas Você é bem sincero Com você Sabe por que Sabe por que Segunda Emenda Da Constituição Americana Tchau Ha, 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 ha.